Atenção para esta informação agora, estes se deram mal, três suspeitos que estavam sendo investigados por roubo de veículos foram mortos em confronto com policiais do COP na cidade de Estância. De acordo com a polícia, eles estavam no veículo tomado de assalto aqui na Coroa do Meio no dia 9 de maio deste ano. Os homens foram identificados como Dixon de Jesus Siqueira, o Golfinho, Everton Freitas de Lima, o Paquito e Gilson Lopes da Silva, que portava a documentação falsa e esteve preso em 2012 por participação na explosão do Banco do Brasil da cidade de Salgado. O trio é suspeito de furtar dois corolas no interior do estado e também teria sequestrado duas funcionárias, aí a foto do trio, duas funcionárias de uma casa lotérica no conjunto Jardim em Nossa Senhora do Socorro para que abrissem o cofre da lotérica. De acordo com as investigação, há indícios que o grupo planejava novas explosões. Olhe para eles aí na tela, o Everton Freitas de Lima, vulgo Paquito, 28 anos, o Gilson Lopes da Silva e o Dixon de Jesus Siqueira, o Golfinho. Esses três se deram mal, trocaram tiros com a polícia e destes a sociedade já está livre. Seis horas e doze minutos agora, ninguém aqui defende a execução. Ninguém defende a execução. Quando a polícia prende, tem que entregar à justiça. Mas, na hora que a polícia vai prender, bandido que troca tiros com a polícia, a sociedade tem que defender que os policiais é que fiquem vivos. Revolta grande no Rio de Janeiro. Só esse ano no Rio de Janeiro já mataram 92 policiais. Dois policiais mortos só este final de semana. E olha que o Exército começou a ocupar as ruas do Rio de Janeiro, que virou uma cidade sem lei. Nós não queremos isso aqui para o nosso Estado.